Traz o prêmio, traz o prêmio de melhor do ano, pô Pique mais embrasado do planeta é dele, pô Betinha TL, 01 Esse é o Didi Betinho, famoso cachorro louco Se você está se sentindo pra baixo nesses últimos dias Escuta o que eu vou te falar Pucetada, 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 pucetada Pucetada, 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 pucetada Pucetada, 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 pucetada Pucetada, 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 pucetada Pucetada, 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 pucetada Aumenta essa porra aí mano Caralho qual foi? Que que houve com o tambor? Pucetada 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 Vão me dando um bocetada com vontade? Vão me dando um bocetada com vontade? Molhadinha, e que bolu de chocolate? Molhadinha, e que bolu de chocolate? Pode, bate, pode, bate, pode, bate, pode, bate Batim, mal acostumado, só que reais selecionado Só come xereca molhada, só come xereca molhada apertada 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 Batim, mal acostumado, só que reais selecionado Só come xereca molhada Só come xereca molhada apertada Só come xereca molhada apertada Pode, bate, pode, bate, pode, bate, pode, bate E que bolu de chocolate? Virou moda escutar o menor, virou moda, virou moda É só vai pra novinha safada aqui, raja um pouquinho dessa areca no chão Faz o boquinho dessa areca no chão Fode, bate, fode, bate, fode, bate, fode, bate, fode, bate, fode, bate, fode, bate